Muitas pessoas sofrem aí de gases e dores abdominais, né? Às vezes elas não sabem o que elas fazem pra isso acabar. Nós sabemos que os gases, eles são eliminados por alguns alimentos que a gente come, né? Principalmente algumas carnes e feijões, né? O que que acontece? Esses gases, eles entram aí nas partes, em algumas partes do nosso intestino, estômago, né? Aqui perto das costelas. E dói bastante, porque eles ficam se movimentando. Criando aquela sensação de estômago cheio, né? De empaixamento. E às vezes a gente não sabe o que a gente faz. Mas eu vou dar uma dica pra vocês de como que a gente pode estar eliminando esses gases, tá? Esse aqui é o Cimeticona, pessoal. Ele, existe ele em líquido, existe ele em cápsulas gelatinosas e existe ele em comprimidos, tá? Esse aqui é o líquido. Ele pode ser utilizado por crianças e também por adultos. A dose para adultos são 40 gotinhas, 3 vezes ao dia, tá? Eu gosto bastante do líquido e também da cápsula gelatinosa. A cápsula gelatinosa são 3 por dia. Já esse aqui é como eu disse pra vocês. 40 gotinhas 3 vezes ao dia já resolve o nosso problema, tá? Então, eu vou dar uma dica pra vocês de como eu disse pra vocês de como eu disse pra vocês de como eu disse pra vocês. E aí